O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E, ó, amanhã começa a rodada do Brasileirão e você pode fazer suas apostas na 1xbet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, usando o cupom promocional que é a palavra FUTIBOLAÇO, com temudo e senhora no final. Eles dobram o seu primeiro depósito e vocês podem ganhar até 1.200 reais de bônus, tá? Mas é só no primeiro depósito. Além de apostar no maior site de apostas do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quer ver o nosso canal de pé? Quer apostar com tranquilidade? Faça aí na 1xbet. Mas tem que ser no link que tá no primeiro comentário fixado, pra que eles saibam que vocês vieram aqui do canal, beleza? Bom, galera, dito isso, vamos começar o vídeo aí com um tema que é sempre polêmico, né? O Datafolha fez uma pesquisa de torcida. E vamos aí ao desdobramento dessa pesquisa que sempre gera polêmica. Vou reproduzir pra vocês uma matéria da Folha de São Paulo e vamos a ela. O Flamengo é clube de 21% dos brasileiros. Aponta a mais recente pesquisa realizada pelo Datafolha. Ainda que a variação em relação à verificação anterior tenha sido dentro da margem de erro, trata-se do maior índice atingido na série histórica do Instituto, iniciado em 93. Esse número foi obtido por meio de 7.597 entrevistas com pessoas de 16 ou mais, realizadas entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, em 169 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos com nível de confiança de 95%. O levantamento apresentou resultado semelhante ao anterior de agosto de 2019, com oscilações dentro da margem de erro para todos os clubes. O Flamengo tinha 20% na pesquisa feita há quatro anos. Continua na segunda colocação o Corinthians, que foi de 14, passou para 15. Somado os seus maiores rivais, chegam a 14 pontos. 7% para o São Paulo e 7% para o Palmeiras. Também atingiram ao menos 1%, Cruzeiro com 4%, Vasco com 4%, Grêmio com 4%, o Santos 3%, Atlético Mineiro 2%, Internacional 2%, Bahia 2%, Botafogo 2%, Fluminense 1%, Seleção Brasileira 1%, Esporte 1%, Vitória 1% e Fortaleza 1%. Bom, e agora vamos para um dado interessante da pesquisa, que é o seguinte. A pesquisa ainda aponta outros aspectos que chamam a atenção. Um deles é que algumas torcidas têm índice numericamente maior no universo masculino do que feminino. É o caso do Palmeiras, 9% dos homens, 5% das mulheres. São Paulo, 8% dos homens e 6% das mulheres. E o Vasco, 5% dos homens e 3% das mulheres. Observa-se também que é bem maior o número de mulheres sem clube do que homens. Dizem não ter um time 25% das mulheres, enquanto nos homens o número fica em 12%. A margem de erro no recorte por gênero é de 2 pontos percentuais. Também é superior o índice dos 100 equipes entre os mais velhos. 26% das pessoas acima de 60 anos dizem não ter nenhum time. O índice é significativamente menor no grupo de 16 a 24 anos. 14% das pessoas nessa faixa etária dizem não ter time algum. Algumas agremiações apresentam um contingente maior de torcedores do que outros nessa faixa de idosos. É o caso do Santos, que numericamente tem índice de 5%, margem de erro de 3 pontos percentuais. E acima de 60 anos e 2% no grupo de 16 a 24. De maneira geral, o levantamento exibe um cenário semelhante ao anterior, com o Flamengo consolidado na liderança, com oscilação positiva dentro da margem de erro. Do ponto de vista histórico, realmente não parece ter havido motivo desde a pesquisa anterior para um recuo. De agosto de 2019 para cá, o Flamengo conquistou duas edições da Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas vezes o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil e dois títulos carioca. O momento atual é turbulento, com tensão no elenco e múltiplas agressões. Enfim, a matéria encerra aqui falando um pouco da situação do Flamengo. Queria ouvir vocês, o que vocês acharam dessa pesquisa. E eu juro, cara, que eu não consigo entender, porque quando você viaja ao país, a gente sabe que em cada estado, as torcidas são concentradas mais no seu estado. Você pega aí o Cruzeiro e o Atlético, que são muito fortes em Minas Gerais. O Grêmio e o Inter são fortes ali no sul. Os clubes do Rio de São Paulo têm uma diferença dos demais, e são torcidas nacionais, espalhadas pelo país. Eu não sei até que ponto essa diferença de torcedores espalhadas de fato pelo restante do país impacta a expressão maciça que esse clube tem de torcedor no seu próprio estado. São Paulo é um estado muito populoso, e você ter uma torcida muito grande em São Paulo faz uma diferença muito grande, porque em termos de quantidade de população, São Paulo é grande demais. Inclusive, se eu não me engano, São Paulo e Minas Gerais são os maiores colégios eleitorais do Brasil, levando aí para as eleições. Então isso faz uma certa diferença, né? Isso também ajuda a entender o porquê que os clubes de Minas Gerais têm uma torcida grande, mesmo não tendo tanta torcida em outros estados. Porque tem isso que eu acabei de citar, a questão do estado em si ser grande e muito populoso. Então, enfim, mas mesmo assim eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender como que essas pesquisas chegam a dar empate técnico em termos de percentual para Vasco, Grêmio e Cruzeiro. A gente tem visto muito isso acontecer nos últimos anos, né? A torcida do Grêmio e a torcida do Cruzeiro chegando ali no Vasco, pelo menos nas pesquisas. Quando você espalha pelo Brasil, você vai no Norte, você vai no Nordeste, no Centro-Oeste, você vê que essas outras torcidas não têm a quantidade de torcedor que os clubes do Rio e de São Paulo têm. Enfim, essa questão de pesquisa de torcida é algo muito complexo, dá discussão pra caramba sempre. Mas enfim, quero ouvir vocês, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Pra finalizar, vamos aqui a alguns assuntos. Primeiro, o contrato do Paê, gostaria de trazer pra vocês uma situação, informação do companheiro Vene Casagrande, não se preocupem, tá? Lá no BID da CBF diz que o contrato do Paê vai até maio de 25, mas ele tem contrato com o Vasco até o final de julho. Isso só tá assim no BID porque é o período que inspira o visto do Paê no Brasil. Já tem um acordo entre as partes que, encerrado esse contrato em maio, ele já se renova aí até pelo menos final de julho, tá? Foi feito assim só pela questão do visto. Outro ponto, o Andrei trouxe pra vocês essa informação, ou foi no primeiro vídeo do dia ou ontem à noite, já não me recordo, que ele tava com negociações avançadas para o Nottingham Forest, da Premier League, emprestado ao Chelsea, sem opção de compra, tá confirmado, tá? O Nottingham Forest hoje fez o anúncio oficial da contratação por empréstimo do jogador. Outra situação que eu gostaria de divulgar pra vocês, acabou de sair agora há pouquinho, tá definido, tá? A junta deliberativa do Vasco se reuniu e definiu que 5.839 associados no Vasco estão aptos a votarem. Galera que gosta de participar da vida política do clube, quer votar, fica ligado, vê se essa situação na secretaria tá tudo certinho pra você poder votar em novembro, tá? Essa informação, inclusive, foi publicada no globesport.com, tá? Então tá confirmado aí 5.839 associados aptos a votarem. Outra situação que eu gostaria de trazer pra vocês é a seguinte, o nome do lateral Lucas Piton tá sendo ligado ao Lens da França. Já não é a primeira vez que o nome do Lucas Piton é ligado a algum clube europeu. Teve um outro clube da França que eu não me recordo o nome agora e também é o Genoa da Itália. Cada hora é uma especulação. Fato é que o jogador é muito jovem, tem dupla cidadania, ele tem passaporte italiano. Isso facilita a inscrição dele em campeonatos europeus e é um jogador que não se surpreenda aí, dependendo de como ele faça esse segundo turno, pinte uma proposta de venda do mesmo no final da temporada, tá? É um dos nossos jogadores valorizados. O Vasco recusou duas propostas recentemente por Gabriel Peck. É a última, inclusive, agora do clube que acabou de contratar o Adson, né? Jogador do Corinthians, foi do time francês, do Nantes, tá? Então é isso. Pra finalizar, o Vasco deve ir a campo com, do meio pra frente, o mesmo time que enfrentou o Galo. A tendência é que o Serginho seja mantido nesse tripé de atacantes e o Orediano espere no banco. E realmente o Capasso jogando pelo lado esquerdo. Esse é o mais provável que aconteça para a partida de domingo às seis e meia, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa terceira e última edição do dia. E amanhã eu chego com a nossa primeira edição, beleza? Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer momento, diga que volta mais. Tamo junto. Valeu!